LumiDicas 16, pessoal, e nesse LumiDicas eu quero falar um pouquinho para vocês de forma bem rápida sobre o controle remoto web. Vocês já devem ter visto que tanto na App Store como na Play Store do Android e App Store do iOS, a gente removeu os aplicativos de controle remoto web do LumiKit Show. E a gente fez isso porque fazer o desenvolvimento desses aplicativos estava ficando um pouco complicado, porque são plataformas diferentes e aí a cada versão nova do Android ou mudanças no iOS, a gente tinha que corrigir algumas coisas nesses aplicativos e isso sempre dá um trabalho. E eu prefiro hoje me concentrar no desenvolvimento do software e tentar fazer o aplicativo de alguma forma diferente para que eu não perca muito tempo mais fazendo o aplicativo do que realmente o software LumiKit Show. E dessa forma eu acabei decidindo em não fazer mais os aplicativos e usar uma outra solução. E a solução é bem simples. Basicamente é uma página web que você conecta, pode conectar do celular, pode conectar de outro computador, enfim, tem várias formas de fazer esse acesso e aí eu vou mostrar isso nesse vídeo como funciona. E para começar esse vídeo, a primeira coisa que eu mostro aqui é a configuração. Muita gente entra em contato com a LumiKit dizendo que não conseguiu fazer a conexão, não sabe o que está acontecendo e o motivo pelo qual você não está conseguindo se conectar provavelmente é por causa da sua rede, ela está configurada de forma incorreta. Esse aqui é um exemplo de uma rede que está configurada certo. Então eu tenho um roteador que tem esse IP aqui e eu tenho um computador que está na mesma classe de IP. Tem alguns vídeos que falam sobre classes de IPs, mas basicamente o começo aqui, nesse caso os três números eles são iguais, tanto do celular como do roteador e também do notebook. Se aqui tem alguma configuração errada em algum ponto desses, por exemplo aqui, onde esse IP aqui ele não pertence a essa mesma rede, essa comunicação ela não vai funcionar. Então se você está tendo alguma dificuldade em fazer essa conexão, provavelmente é por causa de um IP que está errado no meio dessa sua rede ou também pode ser um firewall, um firewall configurado aqui no computador ou até às vezes no roteador, dependendo do tipo, ele não está deixando passar essas informações de um lado para o outro. Esse firewall no Windows você pode desligar ele facilmente, no Mac também tem algumas opções para desligar. Se você olhar, a rede até ela está configurada certa, só que quando o celular ou outro dispositivo tenta acessar essa página nesse computador aqui, o próprio sistema operacional, o firewall, ele nega essa comunicação aqui. Então isso aqui também pode influenciar, então tem que verificar se por acaso não tem algum outro firewall ou alguma outra coisa ativada. Uma coisa que não está nessa lista aqui, que também influencia, é o antivírus. Em alguns antivírus, tem um firewall dentro e o próprio firewall do antivírus bloqueia essa comunicação. Se vocês olharem aqui no manual, ele já dá a dica para vocês. A primeira coisa, as opções, dentro de opções, opções gerais, a opção aceitar conexões remotas deve estar ligada, já vou mostrar isso aí. E para acessar, é bem simples, digita o IP, que vai aparecer lá no software, com esse 2.5 mil, e aí você vai ter acesso. Vamos dar uma olhada como funciona. Estou aqui com um show, que já está aberto, só como um exemplo. Então o que eu falei, opções, opções gerais, essa primeira opção aqui, permitir conexões remotas e UDP e Web Services, deve estar ligada. Quando ela estiver ligada, vai aparecer esse negócio aqui em cima. Aparece um IP, e aí é por esse IP que você vai fazer a conexão. Vamos dar um exemplo agora, eu vou usar o meu celular. Vou iniciar, vou iniciar o navegador de internet, estou com o navegador iniciado, http, dois pontos, barra, barra, 192.168.0.13, que é o IP que está aparecendo para mim aqui em cima, dois pontos, no caso um em cima do outro, 5 mil. Aguarda alguns instantes, então pode ser que demore alguns instantes, pode ser que seja rápido, depende muito da sua rede. A minha aqui, eu estou um pouquinho longe do roteador, então às vezes demora um pouquinho mais. E é basicamente isso aí, eu já estou conectado aqui, eu vou trocar, vou para a página 2, e por aqui eu posso acionar as cenas, eu estou com essa cena G acionada, eu vou, por exemplo, ir para a cena H, estou trocando de cenas aqui. Aqui em cima tem algumas opções, por exemplo, eu vou ligar o blackout, com esse BO, e é isso aí, é dessa forma aqui que se usa. Aqui tem algumas outras opções, quero acionar o playback, no caso aqui está me dizendo que o playback não está ativo, se eu vier aqui e acionar o playback, então já aparece o playback aqui para eu também usar, utilizar. Quero acionar aqui o F1, F2, F3, então posso fazer por aqui também, F1, F2, F3, então é dessa forma que você pode usar o controle remoto web. Está certo, pessoal? Espero que funcione ali, se não funciona, dá uma revisada na rede, às vezes não tem nenhum firewall que não está bloqueando a comunicação. Continuando aqui, tem um bônus nesse vídeo, principalmente para quem desenvolve software e quer fazer algumas integrações. Se você olhar lá no manual de uso do software, tem uma tabela de comandos que podem ser enviados para o Umikit Show, então, por exemplo, eu quero trocar a cena na janela principal, eu posso mandar esse comando aqui e aí vai fazer a troca de cena. Quero ligar, por exemplo, o blackout. Deixa eu procurar aqui, cadê o blackout? Vou ligar e desligar o blackout. Vamos fazer um teste. Vou copiar esse comando aqui. Deixa eu colocar o Umikit aqui no fundo, para a gente dar uma olhada. O que eu faço? Vou mandar aqui para o próprio Umikit. 5000, barra, services, main set, blackout on. Quando eu mandar esse comando, ligou o blackout aqui no Umikit Show. Quero desligar, blackout off. Então, na verdade, é essa a forma que o próprio aplicativo web faz a comunicação com o Umikit Show. Vamos pegar só mais um exemplo aqui para finalizar. Vamos trocar aqui a cena na página principal. Então, eu pego esse primeiro aqui, ele fala a página que eu quero de 0 a 39 e a cena da página. Então, vamos lá. Vou pegar no mesmo IP que eu tenho configurado, 5000, services, change cn. Vou pegar a página 2, que no caso aqui, como começa em 0, ficou 1. E eu quero acionar aqui essa primeira, a 2A. Então, é 0, desculpa, 1, 0. Está aí. Acabei de mandar o comando. Acionei essa primeira cena aqui. Vamos acionar vermelho, ciano, devagar. Vamos ver como é que vai ficar. 1, 4. Então, aqui, 0, 1, 2, 3, 4. Acionei essa cena aqui. Então, isso aqui é uma forma legal, se você precisar fazer a integração do Umikit Show com algum outro software, com algum outro sistema seu, dessa forma aqui, pode ser feito. Você pode seguir essa tabela aqui com os comandos e chamando as funções do Umikit Show. Está certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.